Olá queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi pessoal, boa tarde. 2 de novembro, dia de prestar homenagens aos parentes e amigos que não estão mais presentes. Os cemitérios ganharam flores, visitas, orações e saudade. Assassinato em Vila Velha, motivo? Ciúme. A vítima foi esfaqueada pela vizinha porque estaria se relacionando com o ex da acusada. Moradores de Viana pedem investigação sobre o desaparecimento da menina Tainá. Hoje cedo, a comunidade se manifestou na BR-262. Um homem suspeito de estupro pode ser o responsável pelo sumiço da garota. E numa página do Facebook, que seria do suspeito, ele diz onde deixou Tainá e se irrita com internautas que o acusam de sumir com a menina. Acidente entre dois veículos na avenida Dante Miquelina em Vitória. Quatro pessoas ficaram feridas. Um dos veículos teria avançado o sinal vermelho. Bandidos roubam um táxi em Vitória e na fuga sofrem grave acidente. Eles fugiram em alta velocidade e perderam o controle da direção do carro. Quando buscar a justiça para resolver um problema? Você sabe quanto tempo se pode esperar para recorrer? Marcele Altoé traz todas as respostas no Conexão Justiça. Elas moram nos objetos mais íntimos. Aqueles que fazem parte da nossa higiene, os que acalmam os bebês. As bactérias estão nas chupetas, na mamadeira, na escova de dentes. Uma pesquisa mostra o tamanho da contaminação. Mas o TN te ensina a exterminar os vilões da saúde. Feriado de empregos no TN, fique ligado nas oportunidades do dia. Reta final. E como estão os estudantes? Alguns revisando o conteúdo na sala de aula. Outros querem relaxar para esquecer o estresse. E apostam na acupuntura? Faltam apenas três dias para o Enem. Quem aí já está no clima de Natal, hein? A Tica espera as festas de fim de ano na companhia de um velhinho muito simpático. Ele deixa a casa animada, colorida. Por lá tem mais de 400 Papais Noéis. O, 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 nós voltamos? Bem rapidinho, amigos. Até já. Olá, queridos amigos, estamos aqui nesse feriado, quinta-feira, finados, que maravilha. Muito obrigado pela audiência, tá? E a gente começa dizendo sobre o homem acusado de sequestrar a adolescente Tainá, em Viana, está sendo procurado pela polícia em outros estados também. A foto do criminoso e o mandado de prisão foram repassados para várias delegacias do país. O crime revolta parentes e amigos da menina. Já são mais de 15 dias sem notícias de Tainá. Hoje cedo, a angústia da mãe motivou um protesto que reuniu dezenas de pessoas na BR-262. Um apelo para que o caso não caia no esquecimento. A boneca de pano nas mãos de Clemilda se chama Mari. É uma forma encontrada por ela para se sentir mais próxima da filha. Já são 16 dias que Tainá está longe da boneca, de casa, do colo da mãe. Ela só dorme com isso quando eles falaram que a minha filha tinha fugido. A primeira coisa que eu procurei foi isso aqui, ó. Todo canto que ela vai, ela carrega. Isso aqui é dobrado dentro da coberta dela de manhã cedo. Quando ela dobra a coberta, ela dobra essa boneca tudo e coloca lá. É a primeira coisa que ela pega quando ela vai dormir. Na manhã de hoje, amigos e familiares da pequena Tainá Andressa de Jesus, de 12 anos, fizeram uma manifestação na BR-262, na altura do bairro Universal, em Viana. Bairro em que a menina mora. O ato foi pacífico. Em busca de respostas, eles pediram a atenção das autoridades e apelaram para a fé. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Precisa, uns quatro anos atrás, aconteceu com a Nildevã. Agora está acontecendo com a Tainá. Essa polícia civil de Viana está fazendo o quê? Ela está procurando? É só porque é filha de pobre, como diz a dona Cremilda, que não acontece nada? Esta é a Maria Nilda. Há 18 anos, a filha desapareceu. Suelen tinha 15 anos. Nunca foi encontrada. Era a única filha de Maria. As memórias sobre o caso ainda estão vivas na cabeça da mãe. É como se eu estivesse vivendo tudo de novo. Hoje, eu pedi ontem, pedi muito adeus para eu estar aqui também ajudando essa mãe. Porque parece que está acontecendo tudo comigo de novo. Parece que a dor dessa mãe, eu estou sentindo comigo de novo. Tainá foi sequestrada no dia 17 de outubro no bairro Universal. As imagens mostram ela entrando neste Gol Prata com placas MTN 8789. O condutor é o suspeito do sequestro. Ademir Lúcio Ferreira, de 52 anos, está foragido. A justiça já determinou a prisão dele. Ademir já foi preso por assassinato, estelionato e roubo. Ele é acusado de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos, três dias antes de sequestrar Tainá. A insatisfação de Clemilda e das pessoas que vieram até aqui hoje é em relação à seletividade. Na opinião delas, a segurança pública não estaria dando a devida atenção ao caso de Tainá, como já deu em histórias anteriores. Eu vou dar o meu silêncio como respostas, porque é o que eles estão fazendo comigo, não tem. Hoje a gente está se reunindo aqui para conversar com Deus, porque está sendo a nossa única solução. Cailane tem quase a mesma idade de Tainá. Elas estudam no mesmo colégio. A saudade e a indignação são de gente grande. Todo dia quando eu chego no colégio, choro por causa da falta, eu sinto muita falta dela, porque o colégio sem ela não é nada. Desde que a filha sumiu, Clemilda já rodou por mais de 100 bairros da região metropolitana de Vitória. Incansável, ela quer respostas. E deixa apavorada, porque daqui a pouco ela entra no alto esquecimento. Daqui a pouco ninguém fala mais nada. E ela vai entrar para as 27 que desapareceu até hoje e não voltou mais para casa. Que triste. O secretário de Segurança disse que não houve descaso da polícia nas investigações. Afirma que elas começaram de imediato e terminaram no mandado de prisão do suspeito. Acrescenta ainda que em casos de pessoas desaparecidas, existe um protocolo que deve ser seguido. Já a Polícia Civil informa que por enquanto outras notícias não serão passadas para não atrapalhar os trabalhos. Denúncias podem ser feitas para o Disque Denúncia 181. Olha, Clemilda, a Tainá não vai entrar no esquecimento. Isso nós temos certeza, porque nós não vamos deixar de jeito nenhum, tá? E daqui a pouco vamos mostrar mensagens do suposto criminoso numa página na internet. Ele diz onde teria deixado o adolescente e se irrita com pessoas que o acusam de sumir com Tainá. É já já aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Ok? Agora vamos falar de uma briga por ciúmes que acabou em morte no bairro Ariberi, em Vila Velha. Hoje de madrugada, uma adolescente de 16 anos esfaqueou uma jovem que não resistiu aos ferimentos. As mulheres teriam discutido por causa de um homem que era ex-marido da vítima. Eles tinham se separado há poucos dias. Na rua em que tudo aconteceu, ninguém se dispõe a contar a história. Na frente da casa da vítima, sangue tampado com areia. Arliane passou sete anos ao lado do homem que se tornou motivo da morte dela. A jovem já estava há quatro dias separada. Só que o ex mora na mesma rua, praticamente na frente da casa dela. O problema teria sido a descoberta de uma traição. A confusão teve início por volta de nove e meia da noite, quando Arliane se deparou com a adolescente saindo do prédio do ex. As duas tiveram uma confusão feia e chegaram a entrar em luta corporal. Até então, a adolescente estava em desvantagem. Mas não se sabe como uma faca apareceu nessa história. Faca essa cravada no peito de Arliane, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Arliane Dias Barbosa tinha 21 anos. Ela já deu entrada morta no hospital. Segundo o que disseram testemunhas, o homem pelo qual as duas se enfrentaram não presenciou a briga. A adolescente de 16 anos foi pega em flagrante e está apreendida na DHPP em Vitória. Matar por causa de ciúmes? Até quando? A menor vai responder pelo ato infracional ao crime de homicídio e será apresentada ao Ministério Público. Olha, é uma visita de carinho e de fé. Um dia de saudade e não de lágrimas. Olha, no dia de finado, as famílias se uniram em orações e foram aos cemitérios homenagear os entes queridos que partiram. Vejam só. Dona Claudete escolheu com cuidado as flores. Essas eram as preferidas da mãe. Além das flores, velas e também uma vassourinha. No coração, só as boas recordações. É uma homenagem que eu posso fazer para minha mãe, né? Tudo que ela fez para a gente. Então, esse momento é um momento de lembrança, de rezar, de agradecer tudo que ela fez por mim, por meus irmãos. Famílias inteiras reunidas em oração. As velas se acendem e as flores viram adorno nos túmulos. Dona Claudete trouxe muitas e foi deixando algumas para cada ente querido. Todos os anos, a rotina é a mesma. É a única coisa que a gente pode fazer pelos antepassados da gente, né? Deus quis assim, a gente tem que aceitar, né? Tudo conforme a vontade dele, né? Já seu Lauro não tem ninguém por aqui. Ele era coveiro, mas há 15 anos cuida da sepultura dos outros. Cuida mesmo, limpa, ajeita as flores, isso o ano inteiro. Ele, é claro, recebe para isso. Mas fora o extra, acha muito louvável toda essa preocupação dos clientes. Não é porque a pessoa faleceu que a pessoa vai esquecer. Fica na memória sempre que existe um parente ali que faleceu e tem que cuidá-los, né? Um momento para relembrar os entes queridos. Uma atitude feita pelos cristãos há séculos. O dia de finados foi oficialmente instituído pela Igreja Católica no século XV. Mas até hoje, muitos fiéis fazem a chamada honra aos mortos, não só como prova de carinho, mas como prova de fé. É dessa forma que Dona Mirtes encara o dia de finados. Como uma prova de fé, de família católica, aprendeu muito com aqueles que hoje homenageia. Mesmo com meus 71 anos, eu continuo honrando o preceito da minha fé e a fé na qual eles nos criaram. E hoje não é dia de lágrimas, é dia de saudade. Dia de finados também tem missa. E uma mensagem que nunca perde o valor é aquela que reforça a fé na ressurreição e diz que hoje pode até ser dia de saudade, mas nunca de tristeza. A gente se alegra com aquele que está no céu. A morte é uma passagem para uma vida que dura para sempre. Esta é a nossa esperança. É claro que tem saudade das pessoas que a gente vai lembrar, mas a gente deve agradecer também. Por quê? Porque se nós somos hoje como somos, o devemos muito àqueles que ficaram conosco, que nos ajudaram a crescer. É isso, é exatamente pela fé que entendemos que hoje, no dia de finados, não é dia de lágrimas, né não? Saudade sim, agradecimento sempre, pela chance da convivência, enquanto as pessoas queridas dividiam a vida aqui com a gente. Olha, estou torcendo por você, tá? É feriado, mas o mercado de trabalho continua à espera do seu currículo. Há vagas para analista de orçamento, balconista, recepcionista, analista de projetos, gerente de vendas e coordenador financeiro, que legal, né? Cadastro no site rhopen.com.br Vilões que estão do nosso lado e a gente nem se dá conta. Sabia que mamadeiras, chupetas e escovas de dente são atrativos para bactérias? Olha, pessoal, uma pesquisa analisou chupetas, mamadeiras e escovas recém compradas e apontou uma contaminação de mais de 720 milhões de fungos e bactérias. Uau! Dá até medo, né? Aprenda agora no Fala Doutor como higienizar esses objetos. Entre tantos cuidados que a Tatiana tem com o pequeno Henrique, um deles é a saúde bucal do filho. A mamadeira e a chupeta sempre são esterilizadas após o uso. Tem um aparelho, né, que esteriliza a chupeta e a mamadeira. Então, a todo momento a gente tem que usar o aparelho. Então, a chupeta caiu da boca, no chão nem se fala, né? Então, tem que tirar imediatamente e colocar para esterilizar. E não é à toa toda a preocupação da Tatiana. Nestes objetos estão milhões de micro-organismos. Uma pesquisa realizada por uma faculdade de biomedicina em São Paulo analisou chupetas, mamadeiras e escovas recém compradas e apontou uma contaminação de mais de 720 milhões de fungos e bactérias. Essas bactérias analisadas, elas são causadoras de doenças até graves, como pneumonia, diarreia. E isso para um bebê que não tem o seu sistema imune muito consagrado é realmente bem preocupante. Na fase adulta, a nossa higiene bucal está muito ligada à escova de dente. E eu te pergunto, onde você guarda a escova de dente aí na sua casa? A maioria deixa no banheiro, pertinho do vaso sanitário. Aí fica complicado manter a escova sempre limpinha. Mas a doutora Catarina vai nos dar uma dica, quer dizer, três dicas. E a primeira começa justamente quando a gente vai abrir essa escova de dente, pela primeira vez. O primeiro passo é justamente quando a gente abre a embalagem da escova de dente. A higienização, a esterilização deve ser a mesma de um bico de mamadeira e de chupeta, que deve ser fervida. Mas essa fervura tem que ser breve porque o material plástico pode distorcer a fervura. Pode fazer também de uma maneira. Ferveu a água, deixa por cinco minutos com fogo apagado e a escova lá dentro. Diariamente, uma vez por dia, após a escovação, deixar embebida num enxaguante bucal durante 20 minutos. Depois, remover o excesso e permanecer com ela na posição vertical. Uma vez por semana, deveremos pegar uma meia xícara de água com duas colheres de bicarbonato de sódio e duas colheres de vinagre. Mexer e deixar a sua escova de dente por uma hora nessa solução. Depois de uma hora, enxaguar novamente, pode ficar com um cheiro um pouco forte devido ao vinagre, pode voltar e limpar um pouco no seu enxaguante bucal, que esse cheirinho vai ser eliminado. A conservação do material em locais menos úmidos e longe de ambientes favoráveis aos fungos e bactérias também é essencial. Mantida longe de vasos sanitários ou então de outras escovas, de outros entes e também em locais onde haja contaminação, como gaveta, fundo de gaveta, que haja contaminação e possa até passar até tipo de insetos ou outras coisas. Especialmente sobre as escovas de dente, uma dica, elas têm prazo de validade e só de observar é possível identificar que já é hora de comprar uma nova. Normalmente, gira em torno de três meses. Pacientes que usem aparelho dentário, esse tempo reduz. Quando você sentir que as cerdas já não estão verticais, que já estão começando a ficar distorcidas, essa escova deverá ser trocada. Tá aí, ó, dicas super legais e fáceis pra serem feitas, né não? Com certeza é melhor prevenir do que pegar uma contaminação grave depois. Verdade, viu? Agora voltamos a falar do sequestro da menina Tainá em Viana. Numa suposta página de rede social, que seria do suspeito, ele chega a dizer onde teria deixado a adolescente. Veja aí. Em uma das postagens que seria do suspeito, ele diz ter deixado Tainá na Praia do Suá, em Vitória. A mensagem é um retorno para várias pessoas que publicaram no perfil que seria dele o acusando. Para se defender, o suspeito diz já ter contratado dois advogados e aguarda a hora certa para falar. Diz também que está reunindo provas e espera a menina aparecer. Uma pessoa escreve dizendo que a mulher dele teria dito à polícia que ele está com a adolescente. Em uma postagem, o suposto criminoso publicou a foto de uma arma insinuando uma ameaça para aqueles que o acusam. A suposta página do suspeito na rede social foi deletada recentemente. E como já dissemos, a Polícia Civil investiga o caso e pede ajuda da população para que repasse informações que ajudem nos trabalhos. Denúncias devem ser feitas para o Disque Denúncia 181. Vítimas em estado de choque depois de um grave acidente hoje cedo no cruzamento de Vitória. Um dos veículos teria avançado o sinal vermelho. Quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o hospital. O acidente foi por volta das 5h40 da manhã no cruzamento da Avenida Dante Michelini com o Azil da Arnes, em Camburi. O veículo ágil bateu na lateral do palio e em seguida num poste. No ágil estavam três pessoas, um homem e duas mulheres. Quem dirigiu o palio era o Eslane Pires Ferreira, de 36 anos. O marido dela falou sobre o acidente. Eu estava num carro e minha esposa em outro. Quando nós passamos, o semáforo abriu para a gente e o rapaz passou um sinal vermelho e vindo com o indíclo do lado dela. No carro dele tinha três pessoas, duas moças e um rapaz. E os três ficaram bastante machucados e a minha esposa também ficou em estado de choque. Os feridos foram socorridos pelo SAMU e corpo de bombeiros. Foram levados para o hospital de urgência e emergência em Vitória. O motorista do Agile teria se identificado como soldado da PM. A pessoa falava só que ele era um soldado policial, que ele era um soldado militar, e que a arma dele tinha caído. Minha arma, minha arma, minha arma, meu celular. Aí depois o irmão dele chegou também, que é um outro soldado também, me parece que ele falou, e conseguiram pegar a arma e depois chegaram os policiais também e ficou tudo resolvido. Olha, felizmente, a motorista do Palio passa bem. Não tivemos acesso ao estado de saúde das outras vítimas. A Polícia Civil espera a representação dos envolvidos para investigar o caso. Agora, o flagrante registrado por uma câmera de segurança. O motorista de caminhão vê o cachorro no meio da rua e atropela o animal. O caso aconteceu na rua Teodomiro Miranda Perim, no bairro Jucu, em Viana. Olha ali o cachorrinho no meio da rua, vem o caminhão por lá. Nas imagens, o cãozinho está parado na via. Veja que o caminhão se aproxima e dá para perceber que o motorista nem tentou frear. Que isso! Ele atropela o animal e vai embora sem prestar socorro. A dona do cachorro ficou revoltada e reclamou do que ela considera um ato de covardia e você também considera isso. Bom, a empresa responsável pelo caminhão lamentou o fato e disse que vai apurar o que aconteceu. Eles passaram horas de estudo no aulão dos desesperados. É, amigos, até chegar à faculdade, estudantes enfrentam uma verdadeira maratona. mas não é hora de correr. É o momento de desacelerar. Olha, Ingrid, queridos telespectadores, faltam apenas três dias para o Enem e tem gente buscando a terapia das agulhas para se livrar da ansiedade que está no grau máximo. Outros continuam na sala de aula. Cerca de 350 alunos aproveitaram o feriado para estar em sala de aula, tirando dúvidas nos últimos dias antes do Enem. Português e matemática é meio complicado. O calo no sapato é humano. O aulão realizado na Universidade Federal do Espírito Santo envolveu 15 profissionais de uma escola que prepara estudantes para o Enem. Foram abordadas todas as disciplinas utilizadas no Exame Nacional do Ensino Médio. É importante a gente compreender que esse é um momento de revisão, né? A prova já é no domingo e no próximo domingo. Então, se você querer se afogar em livros, aprender as coisas de forma atropelada nesse momento não é o ideal. A dinâmica animada foi a estratégia para tirar um pouco da tensão para o Enem. O aulão chama o aulão do desespero justamente para trazer essa descontração para os nossos alunos. São 12 horas de maratona seguida. Então, eles precisam de um estímulo, de um incentivo a mais, um diferencial. E se para alguns revisar é a melhor maneira de controlar o nervosismo. Para outros, o controle das emoções está ligado a momentos como esse daqui de relaxamento. Brenda vai tentar uma vaga no curso de medicina, um dos mais disputados. Na acupuntura, ela encontrou uma maneira de diminuir a ansiedade e melhorar a concentração. É porque, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, véspera de prova, eu fico a flor da pele, muito nervosa. E a acupuntura, ela vem para mim relaxar. Eu fico bem mais tranquila, faço uma prova muito mais concentrada. A médica acupunturista explica que a técnica restabelece o bem-estar do organismo. Pacientes relatam relaxamento muscular, equilíbrio mental e a recuperação da energia. Vai liberar no organismo uma série de substâncias que faz a pessoa relaxar, faz a pessoa ficar melhor. Endorfinas, serotonina, dopamina, e além de muitas outras coisas que vão equilibrando os órgãos internamente. A especialista orienta que antes da prova é ideal que o estudante busque um momento de tranquilidade, fazendo algo que gosta e se desligando dos livros. Afinal, o aluno já teve o ano inteiro para se dedicar aos estudos. Nesse momento, o que já foi aprendido já está armazenado. É hora da gente fazer uma pausa, respirar fundo, a gente orienta até algumas coisas de respiração, a alimentação mais adequada, um sono mais reparador, porque vai fazer toda uma diferença na hora do resultado. E você, já localizou o seu local de prova? Se ainda não sabe, entre logo no site oficial para checar todas as informações, tá bom? enem.imp.gov.br As provas serão realizadas neste domingo agora. a uma e meia da tarde. Vale lembrar que os portões abrem ao meio-dia. Então, nada de atraso. Bandidos roubaram um táxi em Vitória e na fuga sofreram um grave acidente. Os dois assaltantes renderam um taxista no bairro Jardim da Penha. Eles fugiram em alta velocidade. Em Maruípe, o condutor perdeu o controle do veículo numa curva e bateu num poste. Os criminosos ficaram bastante feridos e foram levados para o hospital. Com a batida, os fios de energia foram danificados e uma equipe de manutenção foi ao local fazer os reparos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você que está em casa agora aí. Você é honesto? Lembrando que para responder a essa pergunta é preciso questionar as nossas próprias atitudes no dia a dia. Com certeza. O que se vê é um fascínio pelo sucesso a qualquer custo. e muitos passam como um trator na vida do outro. O egoísmo anda na contramão da honestidade. Veja a reportagem e responda. Você é honesto? Ela é uma qualidade que está em extinção, sabia? A honestidade, meu amigo, está difícil de encontrar por aí. Pessoal, o cliente aqui costuma ser honesto com o senhor? Rapaz, muito sim, mas outros não. A gente não vê hoje muito amor ao próximo, a gente não vê mais todo mundo só olhando para si próprio, eu acho que não é o caminho. Silvana me responde o seguinte, o pessoal é honesto com você, age com honestidade, o pessoal é ético aqui quando vem comprar alguma coisa, na hora de pagar? Olha, nem todos, nem todos. Inclusive, eu tive um caso específico de uma senhora que me pediu para comprar afiado e eu confiei até hoje, nunca mais apareceu. Mas, e você? Você se considera uma pessoa honesta? Seja sincero, hein? Eu vou dizer a verdade, não. A gente comete as gafes e as desonestidades, mesmo que mínimas, sem querer, como, por exemplo, furar uma fila, eu já fiz, hoje eu não faço mais, tem coisas que eu já me reeduquei. Dias atrás, a gente mostrou um exemplo de honestidade. O cabeleireiro de seu pai gel foi vítima de um mal entendido. Ele confundiu uma nota de dois reais com uma de cem e só percebeu a confusão bem depois. Nós mostramos a busca dele para encontrar a pessoa certa e devolver o dinheiro. Eu assustei, fiquei bastante incomodado, até porque, além da crise econômica que o país está passando, me tocou bastante e eu fiquei, assim, com muita vontade de estar devolvendo esse dinheiro. Agora, honestidade tem muito a ver com ética e um seminário foi realizado numa universidade em Vila Velha para falar justamente sobre esse assunto. Chega a impressionar muito como é que na nossa sociedade cada um vai atrás do próprio prazer de maneira a passar por cima como um trator de tudo que vê pela frente. Parece que temos uma certa fascinação por quem obtém sucesso de qualquer jeito. E isso precisa começar a mudar porque se cada um aqui for atrás do que quer de qualquer jeito isso aqui vira terra de ninguém. E a ética é o uso da inteligência de todo mundo para diminuir a barbárie e encontrar condições harmônicas de convivência. Nosso trabalho acadêmico é todo feito em torno da ética, é tudo construído em torno da ética. Só que dessa vez nós estamos puxando a reflexão um pouco para a realidade brasileira, para o momento em que nós estamos vivendo num cenário político, econômico, social, muito confuso, muito ódio sendo disseminado para todo lado. Nós vamos trazer um pouco dessa reflexão da filosofia, da sociologia para nos ajudar a pensar um pouco o momento em que nós estamos vivendo. Isso aí! A honestidade começa com o nosso exemplo. Dá tempo de ser honesto, de se reeducar, sendo humana o máximo possível. Acho que se todo mundo se ajudasse, se unisse, o mundo seria outro. Honestidade gera honestidade, né? Combina com a educação, né? Também amor ao próximo. Com certeza, o mundo melhor depende de cada um de nós. São pequenas coisas e menos egoísmo que provocam grandes mudanças. Honestidade vem de peço e tem muita gente que não está dando exemplo por aí. Seja honesto. Você sabe até quando pode recorrer à justiça para resolver algum problema? Olha, Ingrid, assim como eu, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, viu? O Conexão Justiça de hoje vai falar de alguns prazos que a pessoa tem para procurar a justiça. Esta adolescente de 12 anos afirma ter passado por uma situação constrangedora na escola. A professora a teria acusado de roubo. O que a professora falou? Ela falou que eu tinha roubado o celular e colocado em casa. Aí minha mãe falou com ela que não, que não estava lá, que só ela estava com ela e que era meu. Aí ela continuou falando lá na frente da sala toda que eu tinha roubado. Mãe e filha procuraram a coordenação da escola e esclareceram o mal entendido. A mãe nos contou que o menino que tinha acusado a adolescente confessou que tinha inventado a história. Mesmo assim, a dona de casa disse que recebeu uma ligação da professora. O aluno falou que o celular era dele, a professora ligou e falou que o celular era do menino que ela tinha roubado. Que era para me procurar em casa, procurando o guarda-roupa ver onde ela escondeu o celular. E ela insistiu falando que o celular era do menino que ela tinha pegado. Revoltada, a mãe registrou um boletim de ocorrência. A situação a deixou muito constrangida. A filha teve problemas na escola. Minha filha não precisa disso, de fazer certo tipo de coisa. Rasgaram a minha mochila, os meus materiais espalharam os meus lápis pela sala toda. E isso chamava de que? Ladrona, tipo, mandava sair. A adolescente não quis mais ir para o colégio e ficou reprovada. A mãe teve que colocá-la em outra escola. Acho que a professora tinha que pensar antes de falar tudo. que se o homem sabia da verdade era melhor ela nem ter falado. É, o caso é sério e delicado. Acusar alguém de um crime que você sabe que a pessoa não cometeu, além de ser crime, também cabe um pedido de dano moral. E a mãe que a gente acabou de ouvir quer saber até quando ela pode recorrer à justiça para pedir essa indenização. Quem vai responder para a gente é a doutora Anny Brito. É realmente muito importante ficar atenta ao prazo porque a pessoa que não segue os prazos estipulados em lei ela pode acabar ficando prejudicada. O caso de reparação civil ele especifica três anos. Então ela tem o prazo de três anos para ajuizar essa ação e que o juiz realmente aprecie os pedidos dela. Atenção! Casos relacionados ao direito do consumidor seguem outras regras. Por exemplo, quando você adquire um produto a gente tem uma diferença para produtos que são duráveis e produtos que são não duráveis. Não duráveis por exemplo é a situação de um alimento que você compra então ele vai se perder no tempo então você tem um prazo de 30 dias para verificar algum problema naquele produto. Quando você compra um produto durável o prazo é maior são 90 dias. Então por exemplo se você compra um celular que ele veio com a bateria com defeito a bateria está esquentando e aí não está durando o tempo que você gostaria que ele durasse você vai ter 90 dias para fazer essa reclamação. Quando o defeito do produto é maior é mais grave por exemplo se essa bateria estourasse na mão do consumidor e ele causasse um dano fosse necessário que ele fizesse cirurgia e etc o prazo é de 5 anos porque ele vai ter um prazo para buscar essa reparação que é mais complicado vai ter que fazer a prova de tudo aquilo que ocorreu. na pensão alimentícia quando o valor já foi definido pela justiça e não foi pago há prazos específicos para a cobrança esse prazo é para as pensões que já foram fixadas na justiça então a pessoa tem 2 anos para correr atrás da execução e é bom lembrar que para os absolutamente incapazes quem é menor de 16 anos o prazo prescricional ele não corre então a partir dos 16 anos é que esse prazo vai começar a correr então até os 18 anos ele vai poder fazer o pedido daquilo que ficou para trás o pai não pagou a pensão a pessoa já tem 21 anos ela tem o que cobrar? não, não consegue mais fazer essa cobrança judicialmente se o pai quiser pagar é por livre espontânea vontade mas a pessoa perde o direito de exigir isso na justiça olha, para cada área existe um prazo o correto é sempre perguntar a um advogado beleza e você também tem um caso aí que precisa de orientação jurídica? tem? manda para a gente por favor o e-mail é conexãojustiça tn arroba gmail.com tá aqui embaixo e a página profissional da Marcele todas as vezes eu esqueço qual é mesmo? Marcele com dois L's alto E ah sim não vou esquecer mais pessoal como o ano passou rápido né o Natal já está aí e muitas pessoas já começaram a preparar a casa para as festas de fim de ano acredita que na casa da Tica são mais de 400 papais noéis veja só a sensação é de estar entrando na casa do próprio papai noel mas na verdade estamos na casa do casal Adalberto e Tica na residência cerca de 400 papais noéis dão o ar natalino imagine só são 3 mil pilhas para manter tudo funcionando o espírito do Natal também está em detalhes como os pratos os talheres as cadeiras e a tradicional árvore sempre gostei de Natal isso eu tinha 13 anos eu sempre fazia coisa de Natal que veio da minha avó da minha avó da minha mãe da minha mãe passou pra mim e agora tem minha filha e meus netos todos adoram fica contando lá no quadro vó mais um presente vó mais um presente então eles estão curtindo isso Dona Ronilda mãe da Tica confirma que esse amor pelo Natal vem passando de geração em geração a mãe gostava de tudo Natal tudo se enfeitava botava a ave tudo ela fazia Tica conta que viaja em busca de papais noéis guarda cada um deles com muito carinho e chega a catalogar na caixa de cada papai noel a própria reação dela ao ver o brinquedo funcionando pela primeira vez eu via na loja mas quando eu abri quando eu colocava pra funcionar eu tinha uma reação mais boba mais de criança eu chorava eu curtia mas de que adiantava uma casa com todo esse espírito de Natal sem poder compartilhar parte dessa magia e mais uma vez o casal se encheu do verdadeiro sentido desta data a solidariedade há 10 anos a casa se transformou em um espaço de visitação o casal recebe crianças que aqui vivem todo o encantamento do Natal em troca os pequenos precisam trazer doações brinquedos roupas coisas que serão doadas para crianças carentes os brinquedos são entregues poucos dias antes do Natal fazendo a alegria de muitas crianças carentes de bairros de Vila Velha no final das contas ao garantir os brinquedos de Natal dos pequenos quem ganha mesmo é o casal outro dia teve aqui 30 crianças que não queriam sair daqui quer dizer e é tão gostoso quando a gente faz logo no primeiro dia que a gente monta isso aqui já muda a atmosfera da casa eu estou ajudando as crianças carentes lá em Terra Vermelha eu não sabia que tinha tanta criança dependendo de mim quando eu cheguei lá você não tem noção me segurava numa perna me segurava em outra aquela alegria toda e todo mundo recebeu o presente ainda tem o cachorro quente o suco que meu irmão me dá então todo mundo sai feliz então é isso aí para visitar a casa ou doar brinquedos ligue para o Adalberto 999-8184-444 fica onde mamãe noel? fica onde? poxa o seu emprego como papai noel já está garantido mais um milho só falta barba de novo eu não consigo infelizmente olha a casa dele fica na praia de Itaparica em Vila Velha vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal a Tribuna desta quinta-feira dia 2 de novembro acusado de sequestrar menina é caçado até em outros estados aqui na foto principal Arão põe o Flamengo na semifinal supermercados vão continuar fechados aos domingos corrente e crucifixo contra bandidos em Vila Velha consultas de graça para combater depressão e ainda manchete no Jornal a Tribuna desta quinta-feira no AT2 noite em Vila Velha com poetas do rock Luísa a rainha mais nova do carnaval e no caderno especial sobre rodas Tracker chega às lojas mais seguro aproveite o feriado e capriche no currículo no próximo bloco tem novas ofertas de emprego ok não saia daí se sair volte logo agora meio dia e 38 até já estamos de volta neste feriado com vagas de emprego no Cine de Vila Velha para enfermeiro babá ajudante de cozinha confeiteiro estoquista lavador de carros costureira e recepcionista cadastro no site cine.com.br ok excelente feriado para todos vocês relembre os entes queridos que partiram mas por favor não se esqueçam dos que estão vivos ainda é muito amor e carinho tá bom Ingrid bom feriado nós vamos agora 7h20 da noite Jorge Bitt te espera aqui na TV Tribuna no SBT e quem vem aí de vestido longo agora vem Débora Moraes vai daí Débora e amanhã estaremos aqui ao meio dia viu tchau tchau